Eu quero falar para você do conceito, o que é menopausa? Eu sou Julia Kress, eu sou a sua mentora de mulheres na menopausa. Eu quero pedir para você já se inscrever aqui no nosso canal e com isso a gente vai poder divulgar para mais pessoas o nosso conteúdo de menopausa natural. A menopausa é uma fase que quando chega aproximadamente pelos 45, 50 anos, você já está entrando na fase da pré-menopausa. Mas a menopausa, propriamente dita, é quando vem a sua última menstruação daí a contar um ano. E aí todas as mulheres vão passar por esse processo e com isso você entrou na menopausa definitivamente. Então, o que é a menopausa? A menopausa é quando os seus hormônios, quando os seus ovários não fabricam mais os hormônios necessários e também ela existe, existem várias causas por que acontece a menopausa. A menopausa fisiológica é dos 45 aos 53 anos, esse que é o normal. Então, nessa fase aí, acontece a queda brusca dos hormônios e aí você entra na menopausa normal. Agora, existe outro tipo de menopausa. Existe outra causa da menopausa, que é a menopausa antes dos 40 anos. Então, esse tipo de menopausa foi a menopausa que aconteceu comigo, Julia Kress. Então, vocês entenderam, né? Que a menopausa é quando você... Quando não vem mais a sua menstruação, a contar dali um ano. Tá, meninas? E a menopausa precoce é justamente quando ela vem antes dos 40. Então, é propriamente dito, menopausa precoce. Agora, também existem outras causas na menopausa, que no caso é a causa cirúrgica, é quando você retira os seus ovários. Mas aí, quando você retira os seus ovários, os dois ovários, daí você tem a causa mais um tipo de menopausa. Quando você retira apenas um ovário, aí você continua produzindo os seus hormônios naturalmente, tá? Existem também os outros fatores de menopausa, que é a menopausa quimioterapia. Então, a menopausa da quimioterapia ou radioterapia, quando você está nesse processo, também vai ocorrer aí a chegada da menopausa, tá? E uma das coisas, assim, muito interessante você saber é que existem também determinadas drogas, determinado tipo de consumo de coisas que você faz que pode acelerar aí o processo da menopausa. O tabagismo, as mulheres fumantes, elas também aceleram aí a causa da menopausa. E a menopausa precoce, ela é ruim, é porque os hormônios, eles são importantes agora para essa fase da vida, né? É importante para a pele, para o cabelo, para a unha. Tanto que quando a gente entra aí na menopausa, acontece todo esse desequilíbrio, né? Muitas mulheres entram na menopausa com 50 anos e muitas entram com 40 anos e aí a que entra com 40 anos ela tem toda essa desvantagem, né? E quais são os sintomas da menopausa? Os sintomas da menopausa, eles são 76 sintomas e aqui mesmo, aqui mesmo no YouTube, no meu canal, tem aí um vídeo que fala exatamente sobre isso. A irregularidade da menstruação é um dos primeiros sinais que você precisa ficar atenta que a menopausa, ela está chegando aí na sua vida. Se você está gostando desse vídeo até agora, você clica no link, senta o dedo nesse like porque não adianta nada eu estar aqui entregando para você só conteúdo que eu entrego para as minhas alunas e você está até aqui, até agora e ainda não deu o seu curtir. Então aproveita, já dá o teu curtir, já dá o teu like, faz a tua pergunta aqui embaixo, pergunta o que você quiser que eu vou fazer um vídeo só para você, tá bom? Senta o dedo no like. Eu já estivei no teu lugar. Clica agora. Link vermelhinho.